Oi pessoal pessoal olha só que eu vim mostrar para vocês hoje é essa linda floração essa aqui é uma valqueriana essa planta foi a minha primeira valqueriana eu tenho uma história um pouco atrapalhada né no sentido de quando eu fui comprar essa planta me mostraram uma coisa e me enviaram outra ela é uma planta que ela sempre foi muito debilitada ela já chegou aqui em casa muito debilitada eu lembro que eu sonhava muito em ter uma valqueriana isso faz muito tempo bem no começo do meu cultivo e assim a valqueriana para o meu poder aquisitivo eu considero uma planta de um preço mais elevado principalmente no tempo que eu comecei a cultivar né então assim eu sonhava muito em ter uma valqueriana aí aquela velha história né fui juntando dinheiro e tal porque assim no meu caso além de ter o dinheiro da planta ainda tem que ter o dinheiro do frete então assim é foi aquela luta né aí quando real assim finalmente eu consegui né realizar o sonho né em partes nem ter o dinheiro e o dinheiro da planta e o dinheiro do frete aí eu já vinha conversando com a pessoa ela disse que ela tinha me mostrou assim as plantas muito bonita e tal me falou o preço e a gente fez um negócio né eu fiz minha parte depositei o dinheiro e infelizmente quando a planta chegou aqui em casa ela não não chegou aquilo que eu tava esperando para vocês terem ideia ainda hoje tem a parte velha aqui da planta ó é uma planta que chegou muito debilitada aqui pra mim é bastante coxonilha raiz praticamente zero então assim é eu amarrei ela nesse toquinho inclusive é um pouquinho bem antigo mas ainda tá muito bom é e eu fui lutando com ela né o primeiro passo foi eu fui lá e lavei ela bem né levei embaixo da torneira lavei ela bem com detergente de coco uma escovinha macia tirei toda a coxonilha e começou minha luta contra as coxonilhas é nessa planta então assim consegui controlar né ela por muito tempo as coxonilhas insistiam em atacar ela ela por ser uma planta muito muito debilitada mas muito debilitada mesmo é demorou para ela me mostrar né assim é resultados é floração eu acredito que eu só fui ver floração dessa planta eu acho que uns três anos depois exatamente isso pessoal uns três anos depois é que eu fui conhecer a floração dessa minha linda é valqueriana é assim é uma planta muito muito especial para mim hoje eu tenho mais outras né é eu tenho algumas outras valquerianas ó aqui do lado eu tenho essa aqui ó inclusive tá vindo com botão floral aqui eu tenho aqui é uma nobilho aqui tem valqueriana para lá tem mais valqueriana essa daqui aqui assim ó é uma uma valqueriana semialba depois dela mas na frente é uma trilabelo que eu mostrei para vocês é várias vezes a minha trilabelo já florida mas assim essa daqui é muito muito especial porque aqui é o meu sonho né em ter a valqueriana se resume nessa planta aqui eu queria ter uma valqueriana não importava qual seria né eu queria ter uma é e sonhava né infelizmente brincar com o meu sonho né eu assim eu acho isso uma uma violência muito grande né é em relação a isso as pessoas brincarem com os sonhos da das pessoas porque assim é quem gosta quem cultiva vai me entender quando você tá procurando uma determinada planta e a pessoa diz que tem aquela planta ele manda outra gente a decepção é assim é chega a ser uma violência sabe é claro que a gente vai cuidar vai né porque quem gosta de planta gosta independente né de qual seja mas assim tem uma questão do sonho né então assim é sobre a pessoa que me vendeu também é muito mais o contato dela e tudo e é passou né já tem isso tem muito tempo é acho que deve ter acho que mais ou menos de seis a sete anos isso né então assim passou né e a planta tá aqui ó é a outra floração dela ela veio com duas flores mais agora essa ela só veio com uma na verdade quando eu vi já tava era o botão formado já ó saiu essa brotação eu tive que amarrar porque aqui tá chovendo bastante ó como vocês podem ver ó a planta tá até molhada e eu tô com flash ligado porque tá um pouco bem nublado aqui aí eu tenho que fazer o vídeo né para mostrar para vocês então é vai assim mesmo com a planta molhada com flash ligado mas assim é linda olha só ela é uma tonalidade um pouco mais escura do que tá aparecendo no vídeo mas é uma planta muito bonita e muito muito especial para mim é é isso pessoal que eu queria mostrar para vocês hoje é minha forma de cultivo cultivo basicamente nas linhas valqueriana e no bilho é pouquinho ó algumas tá assim ó em nó de pinho essa aqui tá em pouquinho esses toquinho aqui pessoal não sei o nome porque esses tronco eu acho na roça então assim eu não sei dizer o nome da madeira eu sei que é uma madeira muito boa muito boa mesmo porque olha a quantidade de tempo que essa planta tá aqui e a madeira ainda tá ó intacta então é isso pessoal ó vem vindo bastante floração aqui é uma é uma nobilho e bastante é outras outras valqueriana e nobilho vindo floração logo eu volto aqui aqui para mostrar para vocês quer dizer é os vídeos é tipo assim vai ter muito vídeo de floração que tem muita coisa é com haste com botão e vai ter muita floração então se preparem porque vai ter muito vídeo de floração né então é isso eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado né de ver a floração da minha linda floração valqueriana e saber né a história dela como é que ela chegou aqui em casa mas assim é é muito muito especial adubação acima da planta toda vez que eu rego escorre aqui na trouxinha tem adubo orgânico eu preciso colocar é o suporte com adubo de liberação lenta olha só então até o próximo vídeo pessoal não esqueça de curtir compartilhar se inscrever aqui no canal certo é avaliar o vídeo né é você curtindo comentando compartilhando isso me ajuda muito 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 gostaria muito de pedir para você verificar se você é ou não é inscrito no meu canal se você não for aproveita e já lhe faço o convite para você se inscrever aproveita e ative o sininho das notificações na opções de todos né porque daí toda vez que eu postar um vídeo o youtube vai lhe notificar até o próximo vídeo muito obrigada a todos tchau pessoal e aí